Fala galera, vamos começando mais um episódio de Minecraft Oco, vocês estão vendo o Lobinho, mas deixa eu mostrar rapidinho a gente ir atrás do Lobinho, fiz uma cama aqui, aproveitei, só que ela ainda não está sentada, esse que é o problema, opa, vem cá Lobinho, esse Lobinho vai ser útil para a gente, vem cá, boa, esse mini Lindomar vai ajudar a gente aqui a explorar um pouquinho em área, vou tentar ir por aqui, se ele morrer, não vou fazer nada, bem que ele pode, posso mandar ele atacar um porquinho, bom que ele vai me proteger, os meus totóis ficaram tudo na lá na outra casa, um desse aqui, outro lá nadando, o bicho auto teleporte, bem pessoal, estava comentando, na versão 1.8 vai ter um bicho muito do mal que o Not criou, se a gente olhar diretamente para ele, ferrou, opa, agora tem uma coisa que eu não posso bater nas ovelhas, ae, eu andei pegando algumas coisas a mais em off ali, mas pouca coisa também, está meio tensa para achar a ovelha ai, fiz besteira ai, o Lupe, olha que ela soltou um monte, caraca, olha que maneiro, está congelada, acabo de fazer nada, veja ai, vai lá, olha que mateiro, caira, olha, azulvizado, ai ai, o robinho acabou perdendo energia por conta disso boa e ali foi aquela caverna que a gente entrou só que agora por outro ângulo interessante mas não quero nada com ela agora não vamos ver se nesse vídeo a gente acha argila né que argila é um negócio que tem sido bem difícil de achar ainda tem uma ilha geralmente a argila tem onde tem areia também né ajeitei um pouco de microfone aqui de repente uma coisa que eu posso fazer é criar uma cama pra enclarar não deve se deixar claro logo né é que o jogo não faz olha que mapa doido que ta brotando ali caraca os mapas desse jogo são muito doidos eu vou tentar por aqui assim que ali tem tá indo no limiar do outro mapa né olha que um monte de polvinho opa deixa eu dar uma olhada ali no trecho ali é isso que eu tô vendo mesmo argila é é é eu achei argila eu também achei água onde que foi ter argila cara e aí e aí e aí a gente vai ter que fazer isso aqui não tem jeito caraca aí e aí vai criando os blocos nervosos aqui de e aí e aí e aí e aí o momento de tensão quanto água congelar o e aí 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 tem jeito né a gente quer né subir um pouco olha não sai daí você boa o cachorro o cachorro vai morrer afogado é né acho que eu perdi o cachorro o trouxa eu vou acompanhar meu dono tá bom a gente perdeu um cachorro então a gente conseguiu pua até que foi bastante deixa eu ver o mapa aqui nossa e é isso será que eu vou pra lá não vou explorar aqui o que a gente acha por aí legal esqueletos tava precisando muito encontrar esqueleto olha só aquela ali coberta enorme o que é por aí opa boa aí foi bom é tá anoitecendo fazer a mumunha aqui ver é é Aqui, lá. Aqui. Aqui. Ah. já pode dormir aqui já dormindo gelado o bicho vai virar um picolé agora meu ponto de partida é aqui o pior que tem essas áreas tem que ter com cuidado que pode ter argila por aqui tem que inspecionar com muita calma nada muito visível não vamos ver aqui vamos seguir explorando o ruim é que achar isso no gelo assim vai ser muito aleatório é mais difícil do que ir explorando o mapa explorando o mapa é mais divertido a gente ficar indo longe eu não entendi uma porra ah não tem água isso aqui não tivesse aqui já não parece ser uma região vamos dar uma olhada onde é que ela está vendo só de não nada demais tem alguma coisa de argila ali não acho que é 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 eu quero a argila Nossa aqui ele já tá na ponta do mapa foi aqui mais grave aí não deixa eu ver aqui já saiu do mapa pontinho de baixo dá pra gente se orientar caraca que área monstra vamos tentar vou voltar bonita opa ovelinha muito bom só tenho isso e mais um aqui bem que o dia que eu fizer a lã preta eu vou me arrepender muito se bem que eu tenho aquela tinta do polo a ovelha negra pode ser mais rara mas não tem muito olula o caramba a ovelha de baixo eu ignorei porque essa aqui tem um monte de ovelha daqui a pouco eu vou querer mais lápice lazu que é isso aí não sei se o que eu tocar também vai servir pro que eu quero vai ser difícil porra olha o buracão mano e eu vou lá explorar é desconhecido tô nem aí felizão olha isso cara e abóboras muito tempo que eu não vejo abóboras a gente quase não tem cara esse mapa por isso que é engraçado a gente tem pouquíssima até é bom ter achado eu vou tá com isso aqui acabar com essa ferramenta que a gente faz uma melhor ainda tem uma caverninha feliz aqui ah não pessoal um projeto de capora tá bom né a gente tem bastante abóbora porra inventário está ficando perigo caramba pegar com espada porra também a gente vai ter o estoque de abóbora também um monte de ovelha aí o bom que a gente tá conseguindo coletar bastante coisa assim eu falo da ovelha negra mas a mais rara que eu vejo mesmo é aquela marronzinha né marronzinha que eu quase não vejo aquela flor vermelha se for precisar futuramente depois eu vou amargar né porque eu tô vendo trilhões delas aí ultimamente não tem uso como não tô usando pra nada pelo menos a gente já sabe que no caminho tem muito né eu não desapareci no mapa há muito tempo mesmo pelo menos aqui a gente sabe onde tá ainda a gente tá bem oeste tanto da base quanto em relação ao mapa vamos ver aqui é vou cortar o vídeo né é vamos parar nossas aventuras por aqui a gente continua então no próximo vídeo as aventuras de Minecraft vamos ver onde é que isso vai acabar é meu amigo mais uma semana de exploração é uma semana que a gente começa a fazer alguma construção né então valeu galera até a próxima é